Fala galera, fala galera, hoje foi um dia muito bom galera, olha Mais uma entradinha aqui que está terminando, ó, 18 segundos No dia 27 de janeiro, às 10h23, antes das notícias Mais um win, vários wins hoje, ó, muito bom Muito bom mesmo, olha só que show Aí é lindo, é isso aí galera Ó, várias, várias taxas pegas aí, ó Vários wins Ó, vários wins Vários wins Show Olha aí Aí é bonito né galera Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino em todas as notificações E obrigado a todos que estão seguindo aí no canal, tá? Um abraço galera